Gente, o seguinte, acabei de acordar agora, olha só o cabelo como é que tá, parecendo o super saiadinho Aí o que que acontece? Os cachorros na frente, tava no canil e Magno no fundo Os cachorros latindo, 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 eu falei, alguma coisa tá acontecendo, tem que acontecer esse cachorro que tá latindo desse jeito não? Saí lá fora, moço, ainda bem que os cachorros tava preso Porque se Magno tivesse lá na parte da frente, com certeza tinha matado, né? Porque, confere aí pra você ver o que que tava em cima do muro Olha aí pra você, meu Deus do céu, o que que esse cachorro tem? O que? Uma galinha no muro, oh meu Deus do céu Ainda vi um cachorro que tá preso Vai galinha, sai galinha Salvei a galinha Silêncio Apareceu uma galinha no muro Deu sorte, né gente? Ainda bem que os cachorros estavam presos E olha que mais cedo, estavam soltos Levantei cedinho, prendi eles, né? Eu tava com muito sono, porque ontem eu fui dormir muito tarde Aí voltei, fui dormir um pouquinho, os cachorros pegou e me acordou de novo Aí eu peguei Fui lavar a galinha em cima do muro Mas comenta aí embaixo, já aconteceu algum fato parecido aí na sua casa? Comenta aí embaixo, mete um like, um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri